E agora a Feminíssima chega aqui na Carlos Gomes, número 126 do Conjunto 303, na Cris Flores, que tem esse grande closet pra nós. E eu já me apoderei desse closet. Gente, isso aqui, essa maravilha aqui, a Cris Flores. A Carmen acabou de achar ela ali. Acabei de achar, esse grande closet. E nós queremos deixar bem claro pra vocês o seguinte, o fato de ser uma loja num prédio comercial que não é com vitrine pra rua, não quer dizer que a gente não possa chegar aqui, mexer, mexer, ir embora e não comprar, não é, Cris? Exatamente. É uma loja aberta ao público. É uma loja aberta ao público, ela só não tem vitrine pra calçada, né? A pessoa precisa acessar pela entrada do prédio, mas ela é aberta ao público de segunda a sexta, das 11h às 18h. Não precisa marcar a hora. Não precisa marcar a hora, mas se quiser um horário diferenciado, pode marcar. Claro. Pode telefonar, perguntar, pedir preço de alguma coisa que viu nas redes sociais, enfim. A gente tá aqui de segunda a sexta esperando pra receber as telespectadoras da Carmen com todo carinho. Pois é, gente. Então, ó, não tem que ter constrangimento. Tem que vir, entrar. É uma loja aberta ao público. Uma diferença. Ela tem mais privacidade e tem um atendimento mais personalizado, não é, Cris? Mas também se a pessoa não quiser ninguém atrás, ela pode mexer em tudo, não é? Pode mexer em tudo, pode experimentar tudo, pode pedir ajuda, ou seja, ou seja, não é? Exatamente. Pois é. E hoje nós temos uma calça linda. Essa calça, hoje eu tô com ela. Adoro os bichos, né? E hoje eu vim com ela pra gente falar já. Vamos falar desde o início da promoção da semana? Pode ser, pode ser. Então tá. Vamos pegar aqui, ó, nossa promoção da semana, gente. Olha o que é isso aqui, ó. Não, eu amo uma calça santana. Eu também, acho que dá um arco em qualquer look. Seja verão, eu acho que ela te deixa, assim, muito despojada, não é? E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Isso aqui, gente, ó, com uma boa camiseta branca, seja de seda, de malha, um blazerzinho ou uma jaqueta, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. E no verão ela vai só com a camisetinha e uma sapatinha. É bem isso. Olha aqui, ó. Muitas, mas muitas estampas maravilhosas. E essa aqui é a promoção da semana com 20% de desconto. 20% em todas as calças estampadas. Então é correr e pegar. Correr e pegar. Quem chegar primeiro. E vamos lá um pouco de peças de malha. Essas peças que são tão boas pra agora, não é, Cris? Eu gosto muito dessas básicas. Eu uso elas como blusinha. Sim. Mas tu pode até usar por cima de alguma outra básica. Quanto, Cris? Essas aqui, preço super bom. R$98, tem tamanhos e tem cores. Tá, isso é preço à vista? Não, é preço a prazo. A prazo. A prazo. A vista a gente ainda faz um descontinho. R$98. R$98. É bom a gente dar os preços, porque às vezes tu tem uma loja com peças tão bacanas, marcas tão maravilhosas e a gente pensa que as coisas são muito caras. Não, a gente tem pra todos os preços, pra todos os tamanhos e todos os gostos. Desde as básicas, lisas, até os bichos que a gente ama. Isso aqui tá muito legal. E essa aqui é legal que além da estampa, ela tem mistura de textura com a cedinha na manga e essa no corpo. Muito lindo. Tá, essas são R$179. Pra gente ter uma ideia... Essas daqui R$98. R$98, R$179. Tá, isso é preço a prazo. Preço a prazo, vários cartões de crédito a gente aceita, é super facilitado. E a gente separou também algumas peças de jeans, que a gente trabalha com muito jeans. São maravilhosas. Esses são todos os lançamentos. E o cinto vem junto? O cinto vem junto. A calça que tá com cinto, vem com cinto. Ai, maravilhosas. Tá. Tem várias opções de modelos e de preços. Eu adorei a lavagem dessa aqui. Essa é uma delícia, ela tem muito estresse. Quanto que presta aqui, Prius? Essa é a melhor. R$219 no prazo. Tá. Tá. Essa aqui, por exemplo, R$259 no prazo. Lembrando que essas marcas que a Cris trabalha, tem loja própria no Shopping Guatelini. Eu acho que no Barra também, não é? Só que aqui, ó, gente, é 15% mais barato. E não é peça de coleção passada. Não, é a Outlet. É da coleção atual. E super facilitado e com aquele atendimento que a gente gosta sempre de frisar, que a gente acaba fazendo das clientes mais uma amiga. Com certeza. Gente, então vocês são nossos convidados pra vir conhecer aqui o espaço da Cris Flores, que fica na Carlos Gomes, número 126, conjunto 303. Não precisa marcar hora. Das 11 às 18 horas. Mas se você quiser conhecer num horário que não seja esse, dá pra ligar, marcar a sua hora. Mas isso não quer dizer que não dê pra chegar aqui, frugar, olhar tudo. Claro. E se não se achou, toma um cafezinho. Toma um cafezinho. Toma um cafezinho. E fica amiga. Exatamente. Semana que vem tem mais.